Fala galera, Bia aqui de volta, caras e bom Vídeo de hoje eu vou trazer aqui novamente um loadout aqui, tá Teve um loadout de átomo, DPS átomo também, alguns dias atrás E eu decidi mudar porque sinceramente eu sou assim Eu enjoo rápido das coisas e eu quero ficar trocando Então eu sempre, sempre estou trocando de loadout, roupa, enfim Esse loadout aqui, vou mostrar pra vocês o que está rolando aqui O que eu mudei em relação ao outro Na verdade eu mudei pouca coisa Basicamente eu mudei mais de rotação E eu acho que retirei um ou dois poderes que estavam antes E coloquei um ou dois novos, tá bom Vamos lá Radioactive, ou Radioactive, sei lá como você queira chamar São esses aqui Vocês estão vendo, tá Nessa hora aí dá um pause Eu não vou falar um por um porque não tem necessidade Dá um pause no vídeo aí Dá uma olhada pra ver quais que eu comprei Nuclear, esse também, né Dá um pause novamente e vê quais que eu comprei Tá certo Basicamente o mesmo de antes, tá O mesmo do último loadout Eu não comprei nenhum poder novo Iconic Powers São esses dois aqui Alguns até aconselham Qual que era? Acho que era esse aqui Alguns até aconselham comprar esse Iconic Powers aqui também Que eu não comprei Fica mais a sua escolha Eu não quis Essa aqui é a verdade Eu não quis comprar Então enfim, né E bom, bora lá pro loadout Essa é a ordem aqui que eu tô utilizando E essa aqui já é a rotação Mais aconselhável Digamos assim Por questões de benefício mesmo que você vai ter Seus ataques terão mais efeito basicamente Comparado com o loadout anterior Na minha opinião Esse aqui tem um pouquinho mais de efeito, tá Em relação a beleza O outro é assim A bonito, né Por exemplo Aquele outro fazia mais explosões Tinha mais cores e tal Era mais chamativo Chamava mais atenção Esse aqui chama menos atenção Porém Eu achei um pouquinho Não tanto assim Mas achei um pouquinho melhor que o anterior Mas isso lógico Depende de cada jogador Até porque nessa Como esse meu usuário é novo Eu só tenho 26 skill points E eu nem usei todos os 13 Que tá sobrando ainda Então Esse meu tá fraco ainda CR45 se eu não me engano Então realmente não Enfim Não conta muito isso nesse momento Vamos lá então Esse primeiro aqui O Atom Powered Assault Para dar um grau E assim excessivamente Já está na ordem correta Que eu utilizo Ou seja Primeiramente quadrado Triângulo bola X Posteriormente Segurando R2 Quadrado E esse triângulo aqui Que é o último de vida Ele é digamos assim Tem gente Assim Algumas pessoas Em vez de usar esse Proton Remedy Que é esse último aí O de vida Usam esse aqui Gear Bean Tá bom Alguns utilizam Gear Bean Para dar um ataque a mais Para ter um ataque a mais Eu particularmente Não gosto Desse Gear Bean Não gosto desse poder Não acho ele interessante Até poderia colocar Algum outro Sim Até poderia colocar Algum outro A sua preferência Porém Eu particularmente Como eu já falei No último vídeo No último loadout Aliás Eu sempre tenho Que ter pelo menos Um poder Que ou me dá vida Ou me dá um escudo Tá Ou um Ou outro Se possível Os dois Ao mesmo tempo Mas caso não Ou um Ou outro Como eu não Só tenho de escudo Só tenho esse aqui E ele nem é escudo Para mim É escudo Para o cara mais fraco Do time Eu não achei muita vantagem Por isso que eu sou DPS Preferi realmente colocar O Proton Remedy Que me dá vida Particularmente Eu estou gostando Bastante De utilizar assim Tá Vou mostrar para vocês Aqui embaixo Vocês dão uma olhada Para ver como que está É Já está na Deixa eu dar uma afastada aqui Já está realmente Na ordem Como dito É Basicamente é isso É Eu não vou utilizar O Do triângulo O de vida ali Porque Não Saca só Não tem Necessidade Ele me daria vida Mas como Está cheio Não precisa E Basicamente Propriamente dito É assim Como eu falei Realmente de beleza Não tem muita Mas É útil Tem a A função dele Cumpre bem A função dele É Bem bacana Entendeu Eu gosto Bastante desse aqui Ele É Digamos assim Maleável Você consegue Tirar um Colocar outro E assim Excessivamente Porém Não sei Se é muito Vantagem Em relação a essa Rotação Porque é uma Rotação lenta Isso eu confesso Eu acho Bem devagar Essa rotação Mas é útil No fim No fim das contas É isso que importa Ela é útil Tá bom Eu vou encerrar O vídeo por aqui Então Espero que vocês Curtiram esse loadout A gente se vê nos próximos Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like Favorito Compartilha com a rapaziada Valeu Falou Abraço Tchau